Bora, Biu! Bora, Biu! O rei da revoada Bora, Biu! Bora, sim, do Biu! Reconfinho, sempre na rua Aí na casa, sempre E aí! Perigo da mulher, pega Vai, vai, vai! Quando aceito o Dana e sempre Vão caindo pro cara Com meus amigos Vou cair na vacaneira Saí com meu amigo Da predido da mulher Chamar o amigo Biu E vou cair pro cá, Baleia Bora, Biu! Bora, Biu! Bora, Biu! Bora Biu! Bora, Biu! Paridão do P film Paridão do Dep Holidou Paridão do Dep Holidou Paridão do Bete Pode mortro que atingue Vai, vai, vai! Esporrela Bora, mora do tempo! Vem, voada! Bora, mora do tempo! Sela de um cabelo e vão! Joga pra cima! Chega o fim de semana, eu vou cair a bebê lendo Saindo com o meu amigo, vou cair a bagaceira Jamal, meu parceiro, tá perdido na mulher Chamar o amigo, bicho, vou cair pro cabaré Chegou fim de semana eu vou cair na minha pudeira Chamar o meu amigo, cair na bagaceira Pegar o meu amigo tá perdido da mulher Chamar o amigo, bicho, bicho. Bora bicho, mora, bicho. Vai, bicho. Vai, bicho. Bora bicho, bicho. Bora bicho, bicho. Bora bicho, bicho. Bora bicho, bicho. Bora bicho. Chega o fim do céu Vou cair na bebeira Saí com meu amigo Vou cair na bagaceira Chamar o meu parceiro Tá perdido na mulher Chamar o amigo mil E vou cair pro camarão Chegou o fim do céu Eu vou cair na bebeira Vai com meu amigo Cair na bagaceira Chamar o amigo mil Tá perdido na mulher Cadê mil? Cadê mil? Bora mil! 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 O rei da revoada Estorou, viu, estorou, viu Será que o rei da revoada Quando me vê, ela vem Nessa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas Que tem um bundão grandão Deixa baixinho Essa música é pra quem veio com a amiga Que tem um bundão grandão Amiga que tem um bundão grandão Vai, 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 vai Ela se juntou Essas amigas que tem um bundão grandão Vai, 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 vai Vai, vai, vai O rei da revoada Quando me vê, ela vem Nessa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas Que tem um bundão grandão Quando me vê, ela vem Nessa tal de tentação Ela se juntou com suas amigas Que tem um bundão grandão Valeu, vai, valeu, vai, valeu, vai, valeu, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Valeu, vai, valeu, vai, valeu, vai, valeu, vai Ela se juntou com suas amigas que tem um bundão grandão Vai, tchau Pra cima, papai Vai, vai, vai Aque, chanfonê Arlei, viola Luquinhas, teclas O rei da revoada O rei da revoada Foi aqui que me tiram pro Izeu diferenciar Do Pernambuco, vermelhos, tem festa Estourou Vou te botar na treta novinha, presta atenção Vou te botar na treta novinha, presta atenção Pelo de um minuto eu te levar ao céu Vou te catucar e fazer orada ué Orada ué, Orada ué, Orada ué Orada ué, Orada ué Primeiro 2 é bola, depois sentar no cap Orada ué, Orada ué, Orada ué Primeiro 2 é bola, depois sentar no cap Orada ué, Orada ué, Orada ué veio 2 é bola, depois sentar no ca E por você sentar no ca etwa 2015 Metalúrgica JJ tá aí, hein? Alô, menina! Alô, Júnior! Estourou, papai, céu rei da revoada! Vá, vá, vá! Vou te botar na treta novinha, presta atenção E te botar as mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o jegue aí! Vou botar na treta novinha, pega bisão E te botar as mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar ao céu Vira o copo, seca tudo, vai, 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 vai! Chama! Ô, irmão Teixeira! Tô no Pernambuco, tô no Pernambuco, tô no Vermelho É de esmatero, papai, é revoada! Vá, joga pra cima! Pija, negra! Jaquilano, gravações, gravando tudo pra ouvir Paredão, G4! Paredão do Biel, Paredão do Patrinho Tchau, tchau, tchau Estourou! A melhor selfie do Vale aí O nome dele é Jaquilano, gravações, gravando tudo ao vivo Tá tudo certo aí? O rei da revoada Ao vivo nos Vermelhos Jaquilano, gravações Chegou a Tuparina Pernambuco, essa menina é sensação E com as amiguinhas Ela chega, meu parceiro, gravando tudo ao vivo Tamo junto, obrigado pelo carinho, hein? Vai! O rei da revoada Joga pra cima Vê, 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 vê Ela tá soltinha E chegou na quebrada Pernambuco, essa menina é sensação E com as amiguinhas Ela chega e não para E que menina maluca Essa menina é um tesão Ela tá soltinha E chegou na quebrada Pernambuco, essa menina é sensação E com as amiguinhas Alojinha do piseiro Toda rapaziada Daí aquele abraço, hein? Tamo junto Pra cima Toca a pise O rei da revoada O rei da revoada O rei da revoada DJ Menini Estorou Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar Vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Quando o sol chegar Venha me encontrar Dizendo como eu sou E não tem hora da parar E liga o paredão Que é isso, menino? Cuidado! E liga o paredão E desce o rabidão Quando toca o solinho Ela desce até o chão Novinha safadinha E vai perdendo a linha Aí sim, papai! Vai, vai, vai! Tomou uma hoje, ah! Tomou várias, né? Aí sim! E ela desce até o chão Novinha safadinha E vai perdendo a linha E vem com o natinho Que é parra, coroneia Tomou uma paredão Tomou um rabidão Tomou um piseiro Ela desce até o chão Neguinho Perdeu a linha Fisa, neguinho Perda, neguinho Aí sim, a dupla Tomaram nadinha hoje, hein? Vai! Ah, safone! Tchau, tchau! Trouxe meu whisky aí, ó Convido a tosse com a tia Aí é um homem Dia de piseiro Dia de fazer o dia Dia de secar o litro Dia de beijar e fazer o amor Dia de beijar e fazer o amor Me bailava para a seca Quando a empatia Ela é rincoteta Me bailava para a seca Quando a empatia Ela é rincoteta Pá! Pá! Joga pra cima! Estourou! Pá! 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 Alô, Júnior Tamo junto Obrigado pelo whisky, meu irmão Dia de piseiro E hoje é dia de bagaceiro Alô, Nena Caleta Metalúrgica Rei das portas Alô, Júnior E a missão Assim, ó Chama, vai, vai, vai Convido a tosse com a tia Pra cair na putaria Hoje é reto de piseiro Dia de fazer o dia Dia de secar o litro Me beijar e fazer o amor Júnior e Nena Chegou com o outro e pá Já chegou! Me bailava para a seca Quando a empatia Joga pra cima! Viva, neguinho! Me bailava para a seca Quando a empatia Ela é rincoteta Vai, vai! Me bailava para a seca Quando a empatia Ela é rincoteta Me bailava para a seca Quando a empatia Joga bem pra cima! Convido a todos os meninos Pra cair na putaria Quem veio com a melhor amiga Quem veio com o melhor amigo Quem tá comendo água aí Desde segunda-feira Na semana passada Quem foi feriado na quarta Quem tá comendo água Desde quarta-feira Feriado aí Quem vai emendar o feriado Hoje tá tudo liberado Pode tomar cana No copo do parceiro No copo da parceira Só não pode ligar pro ex Nem ligar pra ex Pode não, né? Pode não Ó Convido a todos com o patinho Cair na putaria Reve de piseiro Dia de fazer ogia Dia de secar o litro De beijar Fazendo amor Bota o Didê Pra tocar o rei Da revoada Checo! Atchê! Vamos, bebê! Aí sim, bebê! O que? Esse é o nome dele, vai! Toca o piseiro, rapaz! O rei do vira-listro Para junto, para junto! Estourou! Gente, tá comendo água Já fez seu papel, né? Junto com a rapaziada Então agora é hora De ficar de boa Ô, Giazinho do Piseiro Tamo junto, meu irmão Será que o capim O rei da revoada? Toma o piseiro Eu falei de bem Então tomo uma palinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de papinha Cara me falou Que a rei de bebida Que fala de pica Na brisa, na brisa Eu falei de bem Então tomo uma palinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de papinha Junto com o binho Quando acontecia a festa Ela me chamou de canto Bimimi pro camarão Desse pode Desse pode A novinha vem jogando Em cima do camarão Desse pode Desse pode A novinha vem jogando Vem jogando Vai, vai, vai Ele joga novinha Vai, vai Luquinhas Desse pode Desse pode Desse pode Bora, bora Bora, bora, bora Bora, preto Bora, negro Russo Joga pra cima Já que lá no gravão Tudo ao vivo Bora, 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 mulher do Bio Bora, filho do Bio Bora, 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 bora Bora, louquinhas Alô, Gabi Ela fala que eu não presta Minha vida é putaria Não vou putar por nada Ela fala que eu não presta Que a minha vida é putaria Só que eu tento É de casa e ela Joga pra cima 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 Música E vai falando mal de mim E que não vai mais voltar No grupo com as amigas E só mais de difama Mas tem o salvo aqui Enquanto as nossas conversas A gente fica em breve A gente fica em breve Canta comigo Pernambuco Ai, ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seus amados, seu bandido Ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seus amados, seu bandido Pois volta aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido E volta aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido E volta aí, o meu gemido Do que eu faço contigo Seu nome, nem garçom Seu fado e nem bote E volta aí, eu tô gemido 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 E o salvo aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Gabriela Ai, ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seus amados, seu bandido Ai, amor Vá dar comigo Seu gostoso, seus amados, seu bandido E volta aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido E volta aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Me chamando de safado, de gostoso, de bandido E volta aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Chamando de gostoso, safado, de bandido E volta aí, eu tô gemido Do que eu faço contigo Chamando de gostoso, safado, de bandido E de safado, de bandido E Nego Russo é um bandido Do jeito que eu gosto Essa tá boa, Bruno O que gosta dessa? É esse aqui Quero ver todo mundo jogando do ladinho Quero ver todo mundo Vá, vá, vá! Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Toca a miséria O homem pode voltar O homem que balança as orelhas E vou ter o palco Passa o poder Andando Voga pra cima, pra cima e vem Coisa boa, galera Coisa boa E ela que tem mais cara de mal Pois a Sabina Power Vem ficando, vem sentando Só na coreografia Vem ficando, vem sentando Só na coreografia Vem tô com amor Porque esse amor faz o que vai Vem tô Senna Vem tô Senna Vem trocou Vem tô Senna Voa Vem tô Senna Vem tô Senna Vem tô Senna Vem tô Senna Vai mexendo sem parar É bola gostoso abatim Altão, estamos juntos, irmão Vai mexendo sem parar É bola gostoso abatim Mas me duísque Vem a cor pra você A Sabonet Bak-Kok E ela que viva as caras de mão, tu já sabe né pau, hein E ela que viva as caras de mão, tu já sabe né pau, hein Vem aqui, cara, vem sentando O som da cor é o grafio Venha aqui, cara, vem sentando Vai sentando Senado com amor, porque eu sei amor, tô assim E ele não senta, ele não senta, ele não senta Vem Senado com amor, porque eu sei amor A dor de sinal E ele não sentando, ele não sentando, ele não sentando Vai, vai Se quer que vaga vai vestindo, se quer É bola dos corpos assim Se quer que vaga vai vestindo, se quer É bola dos corpos assim Vem mais um 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 Vem seu cachorro Vem seu cachorro Vem seu cachorro Vem seu cachorro Olha que o pitbull te mete Oh Vem seu cachorro